Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Queria eleição, queria eleição, queria eleição. Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado, lembra-te de mim, pecador, por sua cruz. Cristo é eleição, Cristo é eleição. Cristo é eleição. Como a pecadora caída, derramo até os pés minha vida. Vê a lágrima do meu coração e salva-me. Queria eleição, queria eleição. Queria eleição.